Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua Um caminho, uma estrada, um foco, uma jornada, a cada passo faz sua caminhada Inventerado, amigo destemido, por algum motivo ele foi o escolhido Infância pobre, de coração nobre, se mantém forte mesmo que a perna dobre Cresceu sozinho no Jardim Brasil, de CNAO tio, para um fuzil Não conheceu o pai, não conheceu a mãe, sua família era rua não estranha Ganha as marcas da vida pelo rosto, sentimento de angustiar e no mês de agosto Você se pôs no lugar parceiro, sinto calafrio só de imaginar Sem irmão, sem ninguém, sem notícia ou família, só a estrela de Davi que ainda brilha Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua Mula no sistema, driblando os problemas, driblando o dilema Mula no esquema, sem filme de cinema, frase de poema Sem quarentena, novena cena, ainda a tema Teve que se virar, logo cedo, desvendar o segredo Da coragem e medo, conhecer o universo paralelo Onde a vida da prisão e da morte, disse eu não quero Um e dois